De volta aqui no VDR, exclusivo pra internet, se tá só pra internet eu posso falar palavrão, não posso deixar aí. Só tá pra internet, só vão ver no YouTube, só vão ver no Televisão, tá no ar. E a Décio, tu voltou cagado de arara, viu? Ô cabazarado, opa, voltou, já perdeu a vesícula, aí desligou o transmissor, fez tudo, mas peraí, deixa eu falar de coisa boa mesmo pra gente ganhar dinheiro, cascalho. Atenção, deixa eu contar um segredo pra você, os melhores produtos do Brasil são da Zayeli. A Zayeli tem produtos maravilhosos, tem ó, deixa eu falar pra você agora, atenção, tem achocolatado, tem azeite de oliva, tem palmito, tem tudo. Eu falei comigo, Carol Baldez, ela disse, olha Danilo, pode falar que todo mundo que participar do VDR vai ganhar de graça, né, a possibilidade de participar da promoção de uma cesta de Natal, de um Zayelinho de tudo que você gosta. Na Zayeli é assim, é com amor que se faz, os melhores produtos do Brasil, eu garanto, tem uma equipe maravilhosa, coesa, que trabalha bastante, que tem sensibilidade, viu? Tem sensibilidade porque é da sua nação, acredita em você, Zayeli, vai ter sorteio aqui no Natal e você pode ir comprando o vinho Zayeli, pode comprar o bonetone, pode comprar tudo, beleza? Então fechou, Zayeli, na sua vida, mas deixa eu falar de outra marca maravilhosa, gatinho. Agora coloca bem aqui a marca preferida das pessoas que querem, né, por um preço baixo ter saúde. Essa aqui, ó, a Apivida. Eu tenho certeza que você pensa no vinho da sua família todos os dias, o que fazer pra viver melhor. Sabe o que é fundamental pra garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos o Apivida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Apivida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando o atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale como atendente no 3217-3402, porque assim você garante o bem mais importante pra sua família. Uma Vida Plena. Apivida, faz bem pra você, fechou? Vamos arrochar o Buriti? Obrigado, minha gente. Ai, 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 lembrei da história. Eu vou contar agora que é proibidão. Posso contar? Isso aqui só vai pra internet. Isso aí pra você que tá vendo pela internet porque a televisão não tá no ar. Deixa eu te contar uma história. Só pra passar o bloco. Aí disse que o Caba era tarado. Pensa no Caba tarado. Tarado, o véi tarado, o vovôzinho tarado. Não, não é, não é, que nem esse aí mesmo, que nem esse artista lá de Ribamar. O Caba era tarado, 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 que não se controlava. Aí ele foi pro médico, era o véi. Ai, doutor, o que que eu tenho? Aí o médico falou o seguinte. É, pode falar, se que nem não tem problema não também, outra coisa. Deixa eu contar a história. Você não quer almoçar não? Posso contar logo a história? Pra passar o bloco. Aí disse que o véi lá, doutor, o que que eu tenho? Ele disse, olha, o senhor não pode mais se masturbar. Aí por que, doutor? Porque você tá no consultório, aqui não pode. Ei, minha gente, depois do intervalo tem Marcial Lima aqui no Tóco Chama. Segura aí.